Fala aí galera, tudo bem? Começa agora o programa Ultrapassagem, um programa que fala do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas. Hoje nós vamos falar de TBT, um evento que aconteceu lá no IMB, Zé, com todas as personalidades do automobilismo nacional, os opalões. Muito bem. Você estava lá? Eu estava lá. Sabe quem estava lá também? Quem estava lá? O Paulão. Paulo Gomes. E muito mais? Muito bem. Vamos lá, Zé Graxinha. Sabe a vinheta? Tamo junto. Estamos aqui no Clube do Opala de São Paulo, onde daqui a pouco vai acontecer a homenagem dos pilotos que fizeram e fazem história no automobilismo nacional. Vamos ver? Estamos aqui com o Jean Balder, um dos pilotos homenageados da noite, uma lenda do automobilismo. E aí Jean, para quem não te conhece, você pode falar um pouco da sua trajetória no automobilismo? Primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, aqui do Clube do Opala. É uma honra esse convite. A história, a trajetória, se eu colocar rapidamente a história do Opala, eu comecei correndo com o Opala em 73. Fiz dupla com o Bob Sharp numa 25 horas, uma corrida longa, uma maratona. Na realidade, naquela época, esse Opala das 25 horas foi a semente, vamos dizer assim, da categoria que posteriormente virou a Stock Car. Qual é a sensação de ser um dos pilotos homenageados aqui hoje? Ah, é incrível, né? Eu não vejo muitos pilotos da época. Há muito tempo que eu não os vejo. Então, é assim, é um prazer muito grande estar com todos eles aqui. Fizeram uma história no automobilismo, especialmente com os Opalas. Ah, eu agradeço muito a organização. Nós corremos de Cebaleu Opala em 75, que foi o primeiro ano da categoria, do modelo do 250S na época. Eu participei dos mil quilômetros de Brasília, com o Opala 250S preparado pela Aerovesa, que era a concessionária General Motors da época. E o mecânico era o Yutaka Fukuda. O Jean Balder também correu naquela ocasião. Foi a primeira corrida do modelo 250S no Brasil. Eu sempre reclamei que a pessoa precisava morrer para receber uma homenagem. Então, isso aqui, além de ser muito bom em vida, a gente vê os amigos. Coisas, tem amigos aqui que eu não vi há 30 anos. Porque muitos pararam, outros foram para outro caminho, mudaram. Mas aqui, olha, é gostoso, é demais. Aonde você vai, você vai entrando, você bate assim, que é o coruja, ou não sei quem dá. Então, isso aí não tem dinheiro que paga. Agora estamos aqui com o Camilinho, mais um piloto prestigiado dessa noite. E para o pessoal de casa que não conhece, você pode contar um pouco da sua trajetória, da sua história para a gente? Eu sou filho do Camilo Cristóforo, que foi o rei das carreteiras, para quem não conhece. E eu segui a carreira do meu pai e comecei correndo com Opala, fiz o campeonato de Stock Car de Opala. Sou apaixonado por Opalas. Essa categoria que o Gregão criou, a Old Stock, eu fui nesses amarecedores. E sou apaixonado também, porque ela trouxe a emoção de volta para os aficionados nos Opalas. Aquele ronco, aquele... É para quem gosta de Opalas, o motor sem cilindro, é uma coisa diferente. Eu nunca gostei de V8, sempre gostei do sem cilindro. Estou só apaixonado. Tudo que eu posso fazer para ajudar a categoria, eu estou fazendo para aquela criança cada vez mais. Reunir essa velha guarda aí. Esse é maravilhoso. Virde Clemente, Camilinho Cristóforo, Campelo, Paulo Gomes. Isso é maravilhoso reunir essa turma, né? Eu estou muito contente. E dessa turma toda, acho que a única atividade sou eu ainda, né? Eu estou persistindo ainda. Mas estou muito contente. E agora estamos aqui com o Virde Clemente, um piloto que não falta história. E hoje ele é um dos homenageados. Virde, você pode contar um pouco da sua história no automobilismo? Ai, que bom. Estar aqui no meio dos meus amigos, meus companheiros, meu irmão. E é bom, muito bom. Porque o automobilismo brasileiro, a gente participou muito. Eu fui praticamente o primeiro piloto de fábrica na época da VMAG. Depois fomos para a VMAG, Willis, Ford, enfim. Todas as fábricas de automóvel participaram do automobilismo. Da minha equipe, da minha turminha na Willis, é que saiu aquela safra que foi pela Europa. O Emerson, o Moco, o Wilson, o Chiquinho Lameirão, o Luiz Pedro da Boeira. Nossa, uma coisa louca. E é muito bom, muito agradável a gente estar aqui hoje comemorando esse evento do Opala. Eu tive a honra e o prazer de ganhar a primeira corrida de Endurance do Opala no Brasil. Foi às 24 horas, acho que de 69, com o meu irmão. Foi uma estreia para mim. Foi a primeira corrida que eu fiz, foi essa. E justamente coincidiu a gente ganhar da primeira à última volta. Na primeira foi. E aí eu fiz uma carreira curta, não foi muito longa. Poucas corridas, talvez um ano e pouco. Mas tive excelentes resultados. Estamos aqui agora com Reinaldo Campelo e Pedro Vitor de Lamari. E qual a sensação de ser um dos pilotos homenageados aqui nessa noite? É muito bom. Estou muito agradecido, acho que foi uma grande honra. Eu e o Campeiro estamos aqui sendo recebidos. Maravilhoso, muito bom. Eu fiquei muito emocionado, inclusive, por receber essa homenagem. Principalmente por reconhecimento. Pessoas assim como o Pedro Vitor de Lamari, que foi um dos grandes iniciadores de Opala, e de correr campeão brasileiro de divisão 3, onde nem se pensava em estocar. Na hora que a GM era, na verdade, nem gostava de mexer com corrida. E o Pedro Vitor foi realmente o pioneiro. Não me lembro do outro pioneiro, quem sabe o Ciro Caires também, junto. E eu fico muito emocionado, que foi a primeira vez que alguém efetivamente reuniu pessoas que são opaleiras. Estou aqui com o Edgar Mello Filho, um dos pilotos homenageados da noite. E você pode contar um pouco da sua trajetória no automobilismo para o pessoal lá de casa? Bom, foi uma trajetória muito gostosa, bonita, de muita correria, muita luta para conseguir o objetivo da nossa vida. Mas que hoje é um dia muito especial para mim, porque muitas pessoas que eu encontrei no meu caminho, que me ajudaram, estão aqui. Você não consegue nada sozinho, você precisa de algumas pessoas que te deem a mão. Então, eu fico muito feliz de ver Reinaldo Campelo aqui. Encontrei o engenheiro Roberto Beccardi, Miguel Crespim Ladeira, uma outra pessoa que me ajudou muito, o Austin Bezerra. Eu fico muito feliz de encontrar essa gente. Jaime Silva, Afonso Jafone, foram pessoas que me deram a mão lá atrás. E quando você tem uma mão que te ajuda a te puxar e a te empurrar para a vida, para você fazer as coisas que você gosta, as coisas começam a fazer mais sentido na sua vida. Então, eu acho que esse evento que o Clube do Opala faz é maravilhoso por isso, porque a gente pode encontrar os amigos, matar a saudade, sentir que foi um tempo maravilhoso, diferente, mas que traz uma lembrança deliciosa de uma juventude que valeu a pena. Estamos aqui com o Silvio, o presidente do Clube do Opala de São Paulo, e com o Reinaldo Galdenso, o diretor. E de onde surgiu a ideia de tocar com todo esse projeto e reunir todo mundo hoje? É que todo ano a gente faz a Noite do Opala, nessa época, e a gente sempre gosta de fazer alguma coisa para atrair os opaleiros, não só apresentar os modelos opalas, mas fazer alguma coisa diferente. E com o advento da Old Stock Car, a gente sempre tem participado dos eventos da Old Stock Car, então a gente resolveu, somente o Reinaldo que teve a ideia, a gente convidar os criadores da Stock Car antiga, lá na década de 70, que foram os opalas. Então reunimos essa galera aí maravilhosa para poder prestar uma homenagem, enquanto ainda pode-se prestar uma homenagem. Então tem que lembrar disso também, que é muito difícil hoje em dia, né? E muito importante. E Reinaldo, como você fez para desenvolver e conseguir falar com todos eles? Porque ainda hoje, o grego, por exemplo, corre na Old Stock Race até hoje. E trazer todas essas lendas e conseguir reunir todas elas aqui hoje? É, na verdade, acho que foi uma união de forças, né? Quando surgiu a ideia de nós convidarmos os pilotos da velha guarda, nós tivemos a ajuda fundamental do BIRD. O BIRD Clemente foi de uma gentileza, de uma cordialidade, uma paciência comigo, me passou todos os contatos. E eu fiz contato individualmente com cada um deles. E foi uma alegria muito grande agora, aqui no evento, tê-los aqui. O desejo, a emoção, a alegria de cada um deles. Quando você vê um abraçando ao outro, não tem preço isso, gente. E isso por amor ao Opala, por amor às pistas, por amor à velocidade. Estamos aqui com o Bob Sharp, uma fera dos Opalas, que também fez história no automobilismo nacional. E aí, Bob, qual a sensação de estar aqui hoje nessa homenagem? Olha, a sensação é um negócio indescritível. O que o clube do Opala, pelo Silvio Luiz e pelo Galdêncio, conseguiram reunir hoje aqui, é inimaginável. Há uma multidão aí fora, de pessoas, de Opalas, de todos os modelos. Negócio incrível. E esse encontro aqui hoje aqui, com os meus colegas, todos eles que estão aqui, foi de uma emoção muito grande. Vê-los aqui, gente com quem eu corri na pista, com quem nós estivemos juntos correndo. Foi uma maravilha. Vê-los aqui, gente com quem eu corri na pista, com quem eu corri na pista. E aí, gente com quem eu corri na pista. É, o Corujinha tava lá. Você conhece o Corujinha? Opa! E sabe que o Camilinho, até hoje, eu contato com ele direto, porque hoje ele faz os amortecedores do Mercedes-Benz Challenger? Patrão, que tinha de animalzinho. Tinha o Beard e Clemente, tava lá. Você ensinou o Beard e Clemente, não ensinou, não? É meu garoto, meu aprendiz, pra perguntar. Pois é, quem mais que tava lá da sua geração aí? Ah, patrão, tinha muita gente. Tinha o Coruja, tava lá. Só animal. O Balder tava lá também? Tava lá. Nossa, o Gregão tava lá. Tava. Todo mundo tava lá. Gente, por falar em tava lá. Tava lá. Nós estávamos lá presente nesse momento. Muito bem. Mas quem está presente com a gente na nossa categoria, na Mercedes-Benz Challenger também, são os nossos patrocinadores e apoiadores do programa Ultrapassagem, que é a Ave Alubricint. Ave Alubricint. A Up One. Up One. A Clareza. Clareza. A Imbone. Imbone. Também a Samba Iba. Samba Iba. Med Viva. Med Viva. CLD. CLD. Dr. Fit. Cuida do meu pezinho. Porto do BBQ. Da barriguinha. Ilumináutica. Lei Nassel. Sabe quem mais? Quem mais? A Corsa que vai fazer o seu macacão. A mão que print. E também o apoio especial do nosso Project Bolt do Hotel Cajueiro. Cajueiro. Você já se estudou no Hotel Cajueiro? Ah, patrão, vamos lá tomar uns negócios. Uns drinks. Uns birinite. Uns bons drinks. Uns birinite. Eu tô na quaresma fazendo um regimimim, mas daqui a pouco eu já posso voltar bebendo. Dá uma voltinha. Vou dar aquela voltinha assim. Ah, tá bonitinho. tô me preparando pra pegar o Ito de Ramazalso com esse ano. Beijo. Então é isso aí pessoal, agradecendo a todo mundo. E se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, porque o nosso programa é feito pra você Que gosta de corrida, que gosta de automobilismo, falando do mundo dos pilotos dentro e fora das pistas Semana que vem tem mais um TBT especial, porque nós estamos num momento de pandemia Aproveitando, vamos lá, cuide-se! Não tem corrida? Não tem corrida, Zé Então vamos assistir a Jamila Kiss que já fizemos? É! Tá bom! Logo logo teremos um reality show especial pra você, que vocês vão assistir aqui no encerramento desse programa Vamos ficando aí com o teaser do reality Um beijo! Beijo, turma! Acabou o final do vídeo! Roberto, eu estou a duas corridas com esse problema aí Mas cara, não é mesmo, é isso, é aquilo Não, nem grava isso não, irmão Isso é uma coisa que a gente vai fazer Então qual é o problema do meu carro que não anda? Regulamento é regulamento, é pra ser seguido, nós vamos seguir Aí hoje eles tiraram a peça que tinha ficado boa e colocaram a peça que está com problema Quer dizer, se resolver o problema é dos outros, tem que resolver o nosso também O segundo é 58.362 e você é 367, é 5 milésio É, espero conseguir largar o máximo pra frente possível e vambora A reta final só falta uma, vamo lá Porra, primeira vez! Eu prefiro deixar o Vini, o Simão e o Ito de resolverem aí quem vai querer fazer a primeira volta em primeiro Vai aqui, né? Passei ele na reta, abri ele Ele ia sair na minha frente, mas não quis aliviar O mínimo que ele tinha que ter feito, como piloto, como uma pessoa consciente, tirado um pouco o pé e ter entrado atrás Se eu tirar o pé, eu arrebentava ele Se eu bato de frente, ele poderia ter acabado com a minha vida Quando eu ponho um capacete e venho pra peça de corrida, eu corro risco de morte também Se o bem de carro não me passar, nós vamos pra cima Ele vem do nada, que experiência prazer, não é pouco não, olha o que ele vê no meu carro Não é pouco A gente fez duas baita relargadas É isso aí, só comemorar a quarta Só quem tava no rádio, só quem tava passando aqui dentro Faltou 5 litros, tô no galão Valô, valô, vamo! Eu tenho que entrar no carro e acelerar Aí eu te passei e aí ficou 0x0 Mas eu passei aqui Mas tá beleza Mas tá 0x0, tranquilo Vamos pegar Suado, hein? Suado demais Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu